Alô amigos, aqui é o Praiano da dupla Rodrigo Matos e Praiano. Estou passando por aqui para fazer um convite para assistir a live da grande dupla Vilela e Marco Aurélio. É uma live dia 28 de agosto, a partir das 19 horas. E é o lançamento da música Beira de Estrada. Então fica aqui o convite para assistir essa grande dupla lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Abraço!